Eu sei que estávamos esperando alguns desenvolvimentos para o fim de semana, mas alguns deles não passaram pelo controle de qualidade. Lembre-se de indicar quais deles você gostaria de redesenvolver na estação de trabalho. Fala galera, beleza? Aqui é o Vinícius e galera é o seguinte, hoje vamos trazer aí mais uma gameplay de Fórmula 1 2018. Hoje uma gameplay aqui em Spa, grande prêmio da Bélgica, daqui a pouquinho. Temos aí, isso se eu estiver postando o vídeo na quinta-feira. O início do grande prêmio do Japão com o primeiro treino livre, às 10 horas da noite, no quartel general da Honda, em Suzuka. Tanto é que a Honda virou patrocinadora máster da corrida desse ano. A Yama falando que eu posso ganhar pontos extras de recurso. A prévia do Cal, onde eu vou ter dois jogos de pneus médios, cinco de macio e seis de supio. E a falha no chassi falhou. A falha da falha, né? Mas enfim, a redução de peso falhou. E aqui a previsão do tempo do Jeff, falando que talvez no finalzinho da corrida a gente pode ter chuva. E aqui isso aqui é importante, ó. Já pro regulamento da segunda temporada, o pessoal anda falando no paddock que teremos algumas mudanças. O regulamento do chassi pro ano que vem. Elas não devem ser muito diferentes, conceitualmente, do que já temos, mas vão afetar bastante o nosso desenvolvimento, caso sejam aprovadas. Até que isso se confirme. Não será uma ideia investir nos nossos recursos em outras áreas. É, enfim. Essa deve ser a corrida que eu vou largar lá atrás. Vou usar isso aqui, ó. Alguns componentes do motor não tem o limite da terceira troca sem ser punido. Então, essa é a corrida que eu vou largar lá atrás. No campeonato, o Hamilton tem 178 pontos, depois o Vettel, Bottas, o Raikkonen com 118, eu com 115, Ricardo com 103, depois o Verstappen, Pérez, Ocon, Gasly, Grosjean, Magnussen, Leclerc, Ericsson, Alonso, Hunkerberg, Sainz, Van Dornen, Stroh e Sirotkin. Nas equipes, a Mercedes tem 303 pontos, depois a Ferrari, a Red Bull, a gente aqui da Toro Rosso, depois a Fosse Índia, a Haas, a Sauber, Renault, McLaren e Williams. Então, sem perder tempo, vamos lá para o primeiro treino livre. Bem-vindos a uma das pistas mais imprevisíveis do calendário da Fórmula 1. Bem-vindos à Spa. Ah, parece que as equipes já estão tirando os aquecedores dos pneus, então a ação deve começar em breve. Estou aqui mais uma vez com Anthony Davidson. É bom te ver. Eu queria perguntar, como esses pilotos fazem para melhorar o carro no decorrer de uma sessão de treino? O quanto eles já sabem com as simulações e quanto eles precisam resolver com o carro de verdade em um circuito de verdade? Boa pergunta. Pelo que sei, a resposta mais fácil é que informação nunca é demais. Como você disse, as equipes maiores têm simuladores bem complexos. Muita gente trabalhando com os números na sede, mas o que não se consegue prever é a condição da pista. Como vai estar a temperatura? Como tudo isso afeta os pneus? O vento? Há tantos milhões de pequenas variáveis envolvidas para fazer o carro andar mais rápido na pista, mas o computador não consegue ajustar o carro de acordo com o que o piloto precisa em termos de equilíbrio. Em algum momento você ainda precisa do ser humano sentindo o carro. É por isso que os pilotos usam acertos diferentes. Não há nada que supere os testes na pista. É isso aí. Vamos ver os objetivos. Tem o objetivo extra de motor e pressão aerodinâmica. Os três setores da pista mais rápido sem cortar nenhuma curva. Completar uma vantuteira usando o mínimo de combustível e usar dois acertos diferentes no carro. O mesmo treino livre. Então, vamos lá para a aclimatação de pista. Vamos lá para a aclimatação. 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 Tchau, tchau. Tá aí ó, aclimatação de pista feita. Só cumprir mesmo com o objetivo extra da pressão aerodinâmica, então vamos lá para a estratégia de corrida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos dar uma olhada rápida na classificação ao final da sessão. Esses são os três primeiros, Pérez, Bottas e Uma Toro Rosso. Obrigado por acompanhar o treino livre conosco hoje. Voltaremos em breve com mais emoções da Fórmula 1. Tá aí, ó. Pra falar a verdade, quem fecha a sexta-feira na frente é o Bottas, né? O tempo do Pérez aí simplesmente bugou. Eu e segundo. Tempo e terceiro. Não sei se vocês notaram aí. Ou ouviram, né? O assoalho batendo no chão, o carro arrastando no chão o tempo todo. Então, sem perder tempo, vamos lá para o resultado do terceiro treino livre. Agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, confira de novo os três primeiros. Raikkonen, Bottas e Sebastian Vettel. E com isso terminamos um treino interessante. Vamos torcer para ver mais emoção durante o fim de semana. Tá aí, ó. Dobradinha finlandesa. No início de sábado aqui em Spa. Raikkonen na frente. Bottas e segundo. Vettel é terceiro. E eu em quarto. E vocês estão vendo ali, ó. Três vezes trinta, né? Troquei os três componentes. Que não tem aquele limite de... De fazer a troca e não tomar punição. Tá aqui, ó. Mudança de componente. Três vezes. Então, vou largar de último. E, sinceramente, não sei o que eu vou fazer. Tem entrevista com a Clare. Deve ser sobre a punição no grid. Fez um ótimo trabalho hoje. O que achou do seu desempenho? Você ficou bastante tempo na pista hoje. Existe algum motivo para isso? Olha lá que eu tava testando o novo pacote aerodinâmico. Sua equipe de P&D esteve trabalhando sem parar nessa temporada. É para conseguir alcançar ou para ficar na dianteira? Não sei o que responder. O Jal Mutu, né? Como sua punição no grid irá afetar sua estratégia para a corrida? Só para diminuir mesmo, né? Ótimo. Hoje ficamos por aqui. Poderia ter falado, né? Que foi um balde de água fria. E foi. Mas já tava muito desgastado. Então não teve jeito. Tive que trocar. Tive que trocar. Tá aí. 38 pontos de recurso. Claro, a minha reputação na Toro Rosso caiu só um pouquinho. Pelo menos vou ter o que aumentar, né? Depois da corrida. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, né? Eu acho que eu vou dar uma volta rápida no Q1 para passar para o Q2. Mas aí chegando no Q2 não vou para a pista. Vou ficar nos boxes. A Emma falando que espero o melhor de mim. O Jeff aí lembrando que no finalzinho da corrida vai chover. E aqui o que o Jeff coletou de dados no meu carro. Espero que você esteja animado. O Spa sempre foi um dos meus preferidos, né? O ciclo de preferido do Jeff. A volta aqui é longa. E os pontos principais que eu quero que você lembre são a estavelu, né? Que é a curva 14. Essa é o osso para dominar direito. Você precisa de uma saída boa. Já que a velocidade máxima dali é até o ponto de ônibus, né? Que é a bus stop. Que hoje é uma chicane simples. Cuidado com o seu traçado na O'Rouche. Porque ali é meio ondulado. É um péssimo lugar para um acidente. Se você estiver virando num ângulo muito acentuado, tire o pé. Eu acho que o resto você já sabe. Então, divirta-se na pista. Então, é isso, né? Então, vamos lá para o Q1. É hora da classificação em Spa. Uma das pistas mais intensas do calendário da Fórmula 1. Com a rápida reta em subida e a chicane ou rouge. Essa pista é para quem tem nervos de aço. Então, Anthony Davidson, você vem observando bem esses pilotos. Como acha que eles lidam com a pressão de tentar fazer uma volta perfeita? O mais importante não é como lidar com a pressão. E sim como eles abordam o risco. Quanto risco eles estão dispostos a correr? Eles estão sempre equilibrando o carro no limite da aderência em cada freada, curva e tração. Durante uma volta é fácil errar esse equilíbrio. Por isso, conseguir uma volta perfeita é quase impossível. É isso aí. Vamos lá para o Q1. A única parte que eu vou andar. No Q2 vou me preservar, não vou para a pista. Fazer mais ou menos o que a Red Bull e a Renov fizeram. No final de semana passado, lá na Rússia. Raikkonen Pune, enquanto é o mais rápido. Gasly ali em décimo terceiro. Tá bom. Vamos lá. Acho que é um carro da raça ainda ali. Isso não foi mostrado, mas o Jeff informou no rádio que pela telemetria o meu carro é o carro mais rápido de reta. Aí junta, né? É o conjunto, né? Essa nova atualização do motor Honda. O motor Honda ainda vai de uma outra, lá em Monza. Que promete deixar o motor Honda até mais rápido do que o motor da Ferrari. E com desempenho bem próximo do motor da Force India. É o segundo melhor motor aqui no jogo. A pista de esproque é um grau de dificuldade mais fácil. E por fim... Deixa eu me concentrar aqui na Rússia. E por fim... O acerto número 4, que me ajuda bastante. Isso também eu fui muito incentivado pelo fracasso. Tá nos treinos de Baku. Quando simplesmente eu não consegui fazer, por exemplo, o ritmo de classificação. Porque eu não tinha velocidade de reta. E essa falta de velocidade de reta me pesou pra me ser eliminado no Q1. Lá em Baku. Tá aí. Por enquanto, o Daniel Ricardo é o mais rápido. Mas eu só uma volta mesmo pra testar. Já tô com tudo trocado. Só pra sentir o... Que essa atualização pode trazer de bom pro carro. E o Bonaporto, eu vou ter escolha livre no pneu. E também já estou ciente da chuva que vai chegar. Tá aí. Quinta posição. Tá pra fazer mais alguém hoje, né? Se não fosse pela punição. Tá aí. Avancei em quinto. Eliminados. Stoffel, Van Dorn. Acabei tirando o Van Dorn. É justo o piloto da casa. O Leclerc, Ericsson, Stroh e Sirotkin. Então, sem perder tempo, vamos lá para o Q2. É isso aí. Vamos lá para o Q2. Se não, eu vou para a pista. Vou ficar aqui, quietinho. Esperando pra ver o que vai acontecer. Vou me preservar. Até porque... Eu vi que o pneu super macio tá se desgastando muito rápido aqui. Ó, o Raikkonen ali arriscando o pneu macio. Se o Alonso ou o Gasly melhorar só mais um pouquinho, acaba eliminando o Raikkonen. Eu não vou para a pista, né? É, o Raikkonen teve que ir para a pista, né? Para usar o pneu super macio. O Hamilton conseguiu. Vai largar de pneu macio. Alonso, Gasly, Hunkerberg, Grosjean e eu. Eliminados. Já punindo o Nóquiz ir para a pista. Então, vamos lá avançar. Ver as rivalidades com o Alonso e o Gasly. Vamos lá. 8x4 na rivalidade com o Pierre Gasly. E 27x11 na rivalidade com o Fernando Alonso. Aí, apenas 99 pontos de recurso. Minha reputação nas outras equipes caiu um pouquinho. E vê de respeito, já se aproximando do veterano. Então, infelizmente tivemos algumas comissões no grid e começaremos mais atrás do que de costume. Se isso é grave ou não, vai depender das comissões aplicadas aos demais pilotos. É isso aí. E aqui a mensagem do Jeff. E aí, como vai? Espero que tenha tomado um bom café da manhã, porque vai precisar de toda a energia hoje. É o mesmo de sempre. Falando que os carros vão querer se aproveitar de algum erro meu. Enfim, então, vamos lá para a corrida. Nas 48 corridas em Spa, entre 1950 e 2015, o Poliposition só venceu a corrida 16 vezes. A classificação de ontem contou a ordem do grid. Mas aqui no Grande Prêmio da Bélgica, isso é apenas o começo. É como dizemos aqui na Fórmula 1. Tudo pode acontecer. E geralmente acontece. Spa-Francorchans é um circuito histórico de 19 curvas com um percurso de 7 km por volta. Tem mais de 100 metros de elevação aqui. E com grandes partes do percurso planos, uma boa velocidade máxima vai ser vital para ganhar. Estamos quase prontos para começar. É assim que o grid de largada vai ficar para a corrida de hoje. Lewis Hamilton conseguiu a pole com uma volta incrível ontem. E é o Valtteri Bottas que completa a primeira fila. Percorrendo o restante do grid, temos... Ricardo, Vettel, Gini Raikkonen e Sainz. Magnussen, Mocom, Alonso e Pierre Gasly. Verstappen vai largar mais atrás por causa de uma punição no grid. Hulkenberg, Roman Trojan e Pérez. Van Donne, Leclerc, Marcos Eriksson e Lance Stroll. Sironchkin e uma Toro Rosso Fashion Grid. Está quase na hora das luzes se apagarem. Então vamos para a pista. Não se preocupe em ganhar posições na curva 1. Ela é muito fechada. Concentre-se em sair bem para conseguir um bom impulso na reta Camel. É isso aí. Vamos lá então para a volta de apresentação e aquecimento dos pneus. Nem precisei selecionar. O pneu Super Macio já estava aí. O pneu Super Macio não, o pneu Macio. Olha uma chuva vai cair bem no final. Não sei se vai dar tempo. Nela molhar, embaralhar as coisas. Lembrando, mais uma vez, se eu estiver postando esse vídeo aqui na quinta-feira à noite. Daqui a pouquinho. Acho que às 10 horas da noite. Aí começar o Grande Prêmio do Japão na casa da Honda, quartel general da Honda. O Suzuka. Então já vamos aqui já fazendo o esquenta. Até o primeiro e primeiro livro do Grande Prêmio do Japão começar. Os dois carros da Williams logo ali à minha frente. Tirou as pitadas do pneu Super Macio. Então ele vai ter uma adereça a mais nessa largada. Hoje mais do que nunca, por enquanto. Por enquanto, sem ameaça de chuva. Agora vamos ver as próprias posições que eu consigo ganhar até o final da corrida. Quase que eu rodo aí. Eu fiquei forte demais ali na zebra quase que eu rodei. Os primeiros colocados já vão aliando. A partir daqui a máquina sume. A largada só vai ser autorizada quando eu alinhar. Já que eu sou o último. Eu encerguei esse aerótipo na última fila. Vamos lá para a largada. A largada. A largada. Dividir com o Edson. Genei a posição. Você vê esse aerótipo que não se troviaram no mesmo barco. Já é aberto também. Olha a briga aí na minha frente. Tem que achar o espaço. Olha o Van Gogh. Pegou o Leclerc para fora. De qualquer forma eu já alinhei três posições. Forcei para cima do Leclerc e ganhei a posição. E o Leclerc perdeu ali a posição para o Sirot. Já ganhei quatro posições nesse início de corrida. Pitstop entre a volta nove e a quatorze. É para fazer... É para fazer mesmo uma parada só e colocar o pneu super macio. Agora quem largou que tinha o pneu super macio. Não sei se vai conseguir ir para uma. Ou se vai para duas. O Hamilton que era o pode posicionar o pneu macio. Olha. Tem muita ultrapassagem que eu fiz no Van Gogh. A gente teve que tirar para não acertar a traseira do Grosjean. Não sei se o prédio já está sentindo o desgaste do pneu super macio. O Pérez aí me oferecendo o lado de fora. E a por fora mesmo que eu fui. Me deu lado de fora e foi por fora mesmo que eu fui para fazer a ultrapassagem. Ali Grosjean e o Niko Rukenberg. O Gasly deve estar muito provavelmente na frente do Max Vestapia. Mas ele não vai segurar, né? A hora que liberar a asa móvel. Aí o Fili vai ficar complicado para ele. Já deixo bem para trás do Sérgio Pérez. A fila. Projan. Rukenberg. Fernando Alonso. E a tendência é que o Vestapen consiga se recuperar. Quando ele conseguiu para passar o Pierre Gasly. O Pérez já fica para trás deve realmente estar sentindo o desgaste do pneu super macio. Deixa eu ver aqui. O Pérez está atrás de vocês. Certo. A diferença atrás é de... 1,2. Ele está com o pneu super macio. Achamos que ele tem mais uma parada. O tempo da última volta foi de... 59,7. Vou poder olhar. Ó. Agora vamos lá para cima do motor Rukenberg. Leverstap até perdeu posição ali. Deixa eu ver se eu consigo me aproximar do Rukenberg. Perdi um pouquinho de contato. E o Jean que continua aqui na minha cola. O Vestapenberg perdeu posição exatamente com o Magnusk que já foi para o box. Eu acho que quem vai para duas paradas já está parando agora. Deixa eu ver o Rukenberg. Olha. Olha. Olha a louça. Tentou ir para cima do Vestapenberg. Não conseguiu a ultrapassagem. Mas está brigando ali. Deixou... Tem que tirar a fuga do Pierre Gasly ali na frente. Vamos lá parar. Safety car na pista. O Max Bestapen teve o primeiro funado por esse safety car está aqui. Eu e o Gasly nos demos muito bem. A gente se deu muito bem com esse safety car. Eu volto imediatamente atrás do Gasly. Deixa eu ver o Ruken. Cadê o Gasly? Ah, está ali à frente. Eu sei que ele estava aqui do meu lado. Mas está aí, ó. Eles o Gasly conseguiam soltar bem a tabela. O Gasly é o quinto. Eu sou o sexto. O Ruken é o sétimo. E o Vestapen teve aí o prejuízo de ter o punhão furado. Pelo menos vai conseguir fazer a sua corrida de recuperação. Aí a relargada. Tem que aceitar a ultrapassagem do Ruken. Olha o Ocon. Ocon e Alonso me pressionando. Conseguir sobreviver. A tendência também é o Ruken ultrapassar o Pierre Gasly. Está lá na quinta posição. Daqui a pouquinho a chuva está chegando. Até descer o primeiro intermediário pronto. A casa é preciso trocar. É verdade, né? Então vamos lá usar o Ruken. Então o Ruken. O Ruken. O Ruken. O Ruken. O Ruken. Quando o combustível bater ali, ó. Duas voltas. Acima da meta eu vou usar também a mistura rica. Fiquei muito para trás nessa relargada. Eu já vou usar já, ó. Tudo junto. O Ruken disparou lá na ponta mesmo depois da relargada. Hora de começar ali. Olha aí, ó. Um momento importante. O Ruken. Cuidado. 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 A bandeira amarela virtual está ativada. Revista a velocidade. Não tem a diferença de quebra. O Ruken. 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 Exatamente, o abandono do Raikkonen, o abandono do Raikkonen me dá a 4ª posição no campeonato, mas já vou ver a aproximação do Daniel Ricciardo, o momento exato que a chuva chega, aí, aí vamos ver, vocês não estão vendo ali, mas eu ganhei o troféu aqui do ERS, onde eu tinha que acumular energia suficiente para gerar energia em uma casa durante um ano, uma pena que isso não está aparecendo para vocês, mas está aí, é uma chuva forte, não sei, não sei se é o caso de já parar e colocar primeiro intermediário, acho que ninguém vai parar, eu até vou aceitar minha derrota por PR hoje, vou me controlar, acho que o 6º lugar está bom, o Raikkonen abandonou a corrida, isso vai me colocar de volta na 4ª posição do campeonato, o Max Verstappen está lá atrás, a Red Bull errou na estratégia depois que ele teve o primeiro furado, e a chuva forte mesmo que veio, se talvez tivesse entrado no 2º Safety Car, talvez todo mundo parasse e colocasse o primeiro intermediário, o Raikkonen tem que ter muita cautela e muita calma, para fazer esse final de corrida com essa chuva forte, aí, é só, esperando que eu parasse para colocar pneu super macia nessa última volta, mas só vamos ver quem vai ser maluco o suficiente para colocar pneu intermediário, então vamos ali falando né que tá mais atrás o que estava difícil controlar o rosto se for para o paro junto com o vaso aqui ou não paro né e ela vai ter que parar não tem jeito não a muita água na pista vai ter que parar a não ser que o safety car virtual seja acionado então todo mundo vai correr o rosto aí nessa última volta vamos ver quem vai ao redor para mim já vai abrir a última volta então foi ou não foi não tem muita cautela muita cautela mesmo para andar eu não ia mais é o risco outro risco fiquei na dúvida se ia ou não ia mas eu acho que o sexto lugar é meu tem uma salve ali atrás do Brasil o é agora o o Eu vou praticamente parar pra ele passar. Olha o drama da chuva no final. Olha lá. Esse jeito, né? O Neclerc então vai ser o sexto colocado. Eu vou também ir pra vencer, ó. Olha a fila ali atrás de mim. Olha a fila. Acho que dá pra chegar em sétimo. Eu acho que realmente o quinto lugar não dava, né? Ainda mais depois do senhor empurrão que o Gasly me deu. Vou tomar cuidado aqui na Bush Mall. Quero saber quem é que vai ser maluco de tentar me passar aqui na Bush Stock. Olha o Pérez ali, ó. Sem grito. Uh, cheguei em sétimo ainda. Vamos lá pro POD. Grande vitória para o Percê de Soja. Então, Anthony Davidson, por favor, licença. Bem, ele aproveitou o sexto lugar de forma perfeita. Há muitos fatores a se considerar quando a corrida fica mais parada. É melhor entrar no Fox para o trocar de Deus? Você tem espaço para isso atrás de você? Quanto combustível se pode economizar? Quando se responde bem a essas perguntas, sua chance é maior. E foi exatamente isso que aconteceu hoje. Estamos vendo os pilotos virem receber os troféus. Mais um prêmio para levar para a sede em Bracken. Depois de mais um excelente grande tremor. Agora vamos ver a classificação dos pilotos. É um bom resultado para a Lewis Hamilton, que avança ainda mais no topo da tabela. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Anthony Davidson. Para você, quem foi o piloto do dia? Acho que tem que ser o piloto da Toro Rosso. Ele demonstrou uma direção muito precisa perto dos outros carros. E também muita maturidade e paciência nas situações difíceis. Vejamos como está a situação no campeonato de construtores. A Mercedes ampliou sua vantagem na liderança. Também vimos a McLaren com um bom desempenho para subir na classificação. Foi ótimo ter vocês conosco neste fim de semana. Espero que tenha se divertido tanto quanto eu. Tchau, até a próxima. 17 milésimos. Ainda saiu no lucro, hein? O que é arriscado de ficar na pista na última volta com o pneu Sly? A chuva pesada que estava caindo. Apenas 17 milésimos na frente do Sérgio Pérez. E ali o Gasly e o Leclerc se deram bem. Pararam para colocar pneu intermediário. Terminaram aí o Gasly e o quinto. O Leclerc em sexto. Vitória do Hamilton. No campeonato, o Hamilton cada vez mais líder. Tem 203 pontos. O Vettel tem 150. Bota é 137. Eu tenho 121. Depois vem Raikkonen e Ricciardo com 118. Depois o Max Verstappen. Depois o Pérez, o Ocon, o Gasly. O Leclerc já subindo para décimo primeiro. Depois o Grosjean, Magnussen, Ericsson, Nico Huckenberg, Fernando Alonso. O Stoffer, o Vondor, Carlos Sainz e a dupla da Williams. O Stroll e Sirotkin. Nas equipes, a Mercedes tem 340 pontos. Também está indo embora. Depois a Ferrari, a Red Bull. A gente aqui dá todo o rosto com 163 pontos. O Pocinho já tem 100. Depois a Haas e Sáber com 59. Baclari e Renault com 45. E a Williams ficando cada vez mais para trás parada nos 14 pontos. Então, sem perder tempo, vamos avançar. Ver o complemento do final de semana com os pontos de recurso. E ver se tem entrevista com a Clé. E checar a rivalidade com o Fernando Alonso e o Pierre Gasly. Dia bom hoje. Gostaria de sua opinião sobre isso. Acha que sua rivalidade ajudou você nessa temporada? Acho que eu vou elogiar o Alonso, né? Ou vou dar uma resposta no estilo dele, né? Sua equipe deve estar eufórica com seu desempenho. Fiz aumentar, né, Radim? Meu espírito esportivo. Mas a minha primeira resposta foi a lá estilo Fernando Alonso. Agora a rivalidade com ele está liquidada. A partir de Monza posso escolher outro rival. Vamos lá. Placar final na rivalidade com o Alonso. 31x13. E na rivalidade com o Gasly, 11x7. As 754 pontos de recurso. Todo mundo gostou, né? Diminuir o meu status ali na Toro Russo de propósito para me ter o que aumentar. O espírito esportivo continua na mesma, né? Poderia aumentar meu carisma. Parece que não vai ter nada de mais. Dessa vez nem mensagem tem. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. E me segue aí nas redes sociais, como sempre. Está tudo aí na descrição. E fiquem ligados que daqui a pouco... Isso se eu estiver postando o vídeo na quinta-feira. Começa aí o primeiro treino livre do Grande Prêmio do Japão. Lá em Suzuka, às 10 horas da noite. E de resto é só isso. Muito obrigado pelo acesso. E até o próximo vídeo. Tchau.